Enfim, rapaziadinha, hoje vamos assistir tudo o que tem pra assistir, mas obviamente que a gente vai começar pelo On Fire, né, mano? Eu participei também, tem um montão de gente braba que participou, Bapitista participou, cria. E eu nem tenho ideia de como é que ficou a parte dele, tá ligado? Então assim, basicamente, bora que bora, né, mano? Bora começar por On Fire. Mano, eu com certeza vou postar isso daqui no Denilives, então galera que tá vendo pelo Denilives, o link vai tá aí na descrição, mano. Vai lá assistir daquela moral, porque, mano, deve ter ficado pica. Eu sei disso e eu nem vi, mas bora que bora. Bora, bora, bora. Faltou o Jovem Bizi. Não, não, deu mole, deu mole. O clima vai esquentar Quando a tropa entrar em cena Nós dá checkmate Que só tem trap e está Fazendo fogo no estúdio No pique on fire On Fire, Fire, Fire Fire, 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 Fire Só sente essa vibe É o drip, é o hype Os mais bravos, cê sabe On Fire, Fire Nós tomamos fire, entra na vaia É o drip e passeio, os moleque montando essa cena Fazendo perguntas eu faço, esse vídeo eu faço Chega pra fazer estrago Tô achando pra caralho Tô parecendo um papagaio Só repente que você vê no YouTube Falta de que atividade é foda Vem que eu te pressa um pouco Fique sem, eu fiz a letra Essa eu gravei de freestyle Pode pôr no Chega se bala, mas quando me vê Passa Essa é o tipo de foda Que quer trobar um balão Que que eu passo a mão no copo Calma nessa bala Tigo perguntando como eu sou tão bom Deixa meu talento O resto tá na mão Foco é no risco Isso aqui Se for pra perder sua vibe Se tudo acha nunca é bom Escuta esse som Mas nunca, nunca Não compare Estilo que eu tô Na aldeia do som Provando que é hit em todo mundo Depois de eu drip Nós tá derretendo O prazer te apresento On Fire na mão Yeah O clima vai esquentar Fudeu, vai se fuder, mano Antes era congelar, filha E agora Agora vamos te queimar, porra Olha o brabo É o brabo, né Fire, 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 fire Só senti essa vibe É o drip, é o live O mais bravo você sabe On Fire Dá licença que o Lutele chegou Eu te sou congelado Agora eu te queimo Tipo psicobata trocando tipo Você vai pagar um dia pra me mexer Pode tentar me derrubar Conseguir nada Já me peitar Tem que treinar Eu ia falar mais coisa Mas eu acho que já foi O que é isso? O que é isso? De novo esse flow O que é isso? Mano, ué Eu só quero ver o VAB E aí, tudo? Fire, 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 fire Fire, 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 fire Só senti essa vibe É o drip, é o live Os mais bravos você sabe On Fire E acha que é bom Mas não faz metade Do que a gente fez O que é isso, papai? Eu sou destaque Desse momento Nem fala Que ela vai querer Que eu goste do metro Ai, elas quer tacar com o... Que? Amigo na procura de um herdeiro Tudo bem, mano Os caras não é family friendly, mano Tô ficando no dinheiro Mas eu te conheço Sei desde o começo O que te interessa Minha bitch é uma peça Olha quem chega na cena Hey, mano, faz parte da um fire As clipeis não querem o mar Só querem andar com o mar Vocês não sabem bem Vocês se acham tão bem Que esses manos se acham bem Mas na real são ninguém O clima vai esquentar Quando a tropa entrar em cena Nós dá checkmate Que só tem trap star Fazendo fogo no estúdio No pick on fire Fire, fire, fire Caralho Fire, 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 fire Só sente essa vibe Fudeu É o dream, é o high Os mais bravos cê sabe Calma, 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 calma Roupa meus queridos Eu e o tio Sana A Eu coloco os meus manos na track On fire Se fala merda Se não passa de hoje Se cura o pipe Vou lançar o é que se faz o uso Só o meu grilho Fosca a sua visão Sempre estive on fire Você não aguenta não Mesmo que você Tente me cancelar Não vai conseguir Me derrubar Olha só quem apareceu Quem resolveu Tomar nessa parte Batista, brotou Tudo esquerdo e eu eu Peguei esse fogo Mas vou anitar Se for gemado Não para E vou sempre ficar do Saber que eu sou artista raro Tô sempre fazendo fogo Baptista, você poderia ter ficado com a música inteira pra você, meu mano Não sei porque que te deixaram pro final Com todo respeito Pode pegar a música toda pra você, meu mano Você acha que tem dessa, mano? O moleque roubou a cena Caralho, mano Muito bravo Eu já fiz um comentário aqui Mas eu nem tinha visto o vídeo Eu só sabia que ia estar bom Eu falei antes Tá ligado? Calma aí Quem que mandou? Mano, que isso? Juca021 Muito obrigado Pelo seu 50 conto, mano Tá maluco, velho Ô, que isso, mano Ô, que isso? Nem sei como agradecer, mano Muito obrigado, mano Tá ligado, né, mano Qualquer coisa, mano A gente divide uma coxinha no intervalo Mas muito obrigado, mano Caralho Ô, doideira, tá, mano Ó, vamos lá Vamos lá, vocês estão ligados que É... Eu sempre Falo as melhores partes, né As que eu acho Melhor Achei as mais fodas, assim Então vamos lá Mano Com todo respeito Mano A parte do Fub Ele simplesmente Engole o beat Ele não manda Algo simples Pega a visão Fub que eu te pressa um pouco Mix eu fiz a letra Ih, que isso tudo Essa eu gravei de freestyle Pode pôr no Chega sem bola Mas quando me vê Que passa Essa é o tipo de foda Que quer tropar um balão Que que eu faço Amando o corpo Calma nessa mão Chego perguntando Como eu sou tão bom Essa é o meu talento O resto tá na mão Foco é no risco Isso aqui Mano, Fub Tá ligado Fub, puta que pariu Esse flowzinho do Fub Ele amassa Tá Obviamente, né Esse, mano Esse lindão aqui do meio Mano, pior que Eu tava gravando Essa parte aqui Aí eu falei Aí eu tava cantando E tava bem melódico Como sempre Eu falei Ah, mano Eu não vou gravar Melódico de novo Eu vou tentar mudar o flow Aí eu mudei, mano Pra esse mais agressivo Dá licença Que o Lidane chegou Se sou congeloso Agora eu te queimbo Tipo psicobata Trocando de flow Você vai pagar um dia pra mim Não pode tentar Me derrubar Conseguir nada Tenta depois Pra me peitar Tem que treinar Eu ia falar mais coisa Mas eu acho que já foi Pica Eu gostei desse flowzinho Gostei pra caralho Mano, eu gostei do flowzinho Que o Luiz Guimê mandou Eu só não entendi a rima, viado Ó, ó Já tô pegando fogo Já tô pegando fogo Sabe que eu trocou Um fight Um fight Um fight Que não faz Mano Porra Já tô pegando fogo Tô de sacanagem, mano O flowzinho que o Guimê manda É sempre muito brabo, mano Enfim Mano, e o Baptista Baptista é uma boa cena Pronto, mano É a trindade do caos Não, na moral, mano Baptista A E também o Má E também o Som Logo em seguida Caralho Tio Sam do nada Tio Sam aparecendo do nada Brotando do nada Oi, galera Olha só Eu vou fazer um trap aqui E o cara mandou um trap, mano Que porra é essa, mano? Caralho, rapaziada É melhor eu lançar o Liu Deni logo, mano Porque senão Todo mundo vai mandar muito bem no trap E eu vou ficar pra trás Que porra é essa? Tio Sam é muito bom, viada Mas enfim, rapaziadinha do Zip Eu gostei pra caralho, mano Eu achei muito foda, mano Na moral E ansioso pra ver o resto, né, mano? O Digo Rimando deve ser tipo o MD Chef Meu Deus, mano Se o Digo participou E aí